Música 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 Porque a gente aqui, no teatro, a gente acha que ele tem um casinho em casa, a diretora Safira, certeza, né? Mano, a gente acha que ele tem, aí, tudo que ele pede pro diretor Safira, ela faz, entendeu? Por isso que ele se acha tanto assim, certeza, ela se encontra, tá tão... Vamos lá no sala de dança, eu terminei a coreografia, eu te mostro, vamos lá. Professor, mas o que a gente tem que falar, vai ser mesmo essa pesquisa? Ó, isso, essa aqui. Se eu pegar essa pesquisa como um manto, é começado lá pra cá e vindo. Aqui é falar do texto que vocês decoraram em casa, lembra do texto? Sim. Decoraram bem? Ótimo. Decorou, Caio? Ah, tá bora ver agora. Então, coloca só aqui. Começa daqui, Caio, por favor. Ó, você vai começar aqui, vai chegar bem aqui, eu vou dar a sua fala. Caio, aqui começa a falar, olha pra frente, reto, corpo reto. Tá. Certo? Vamos lá. Pronto? Pode ir. De novo, concentra, Caio. Olha o horário. Concentra, respira. Isso. Vai. Foi. Prazer. Eu sou Caio da Silva Siqueira. Tenho 22 anos, nasci dia 3 de outubro de 1997. No dia 12 de janeiro fui diagnosticado com câncer de mama. Contraditório, né? Homem com câncer de mama. Sim. Ótimo, ótimo. Então eu treinei a reparação. Tá, tá ótimo, maravilhoso. Bora pro Bruno agora. Vamos lá, Bruno. Vou mostrar pra você como que faz. Não concentra. Olha. Sabe, nem sei. Ó, entendeu. Vai vir reto, vai vir aqui que dá sua fala, certo? Sim. Decorou o texto, né? Perfeitamente. Ótimo, assim que eu gosto. Foi. Não, parou, 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 parou. Tá partindo desfile de... De mim. Caio. Concentra, Caio. Seu lugar. Agora é Bruno. Deixa aí. Vai, Bruno. Concentra. Rebola bem menos. Bem reto. Consegui. Foi. Tenta. Isso. Aí você vira e dá sua calma. Olá. Meu nome é Bruno Siqueira. Tenho 19 anos. Tá, parou. Por que essa mãozinha aqui? De novo. Bora. Ai, não. Não desiste, professor. Não, vai desistir não. Vamos passar com você. Esse manto já é meu. Caio. Caio mesmo. Caio. Caio. Ei, devolve. Vai. Pega outro tecido, por favor. É menor que esse? Vai, professor. Tudo eu. Caio. Não, vai bater a perna. Bora, Bruno. O bicho me respeita, tá? Hum. Ai, na hora que eu sair dessa aula eu quero convidar. É o menor. Tá o tecido, por favor. Cuidado, Felipe, porque senão você não vai caber no figurino, não. Já foi? Já voltou? Caio, tecido? Vai lá. Vai, vai. Obrigado. Vai, Bruno. Você. Acho que tá pouco. Bruno. Isso aqui é calcado. Agora vem. É, uma hora que eu não sei que eu não sei. Quem vai ficar com ela. É. Eu não sei que o que eu não sei é Benny, mas não sei não. Rata de janeiro para janeiro Rata de janeiro para janeiro Rota de Janeiro a Janeiro Rota de 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 Janeiro Rafaela 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 Rota de Janeiro 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 estar aqui, mas sei que não é fácil assim, e vou aprender no fim, minhas mãos se unem para que tire do meu peito que é de ruim, e vou dizendo tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar, tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar, se recebo dor, te devolvo amor, se recebo dor. Vamos nos cuidar, temos a missão de semear, vamos nos unir das mãos, amizade, proteção e fé, é força pra quem quer, todo mundo tem direito igual, não importa a classe social, cada filho, cada mãe, irmão, a cada cidadão. Outubro, rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro, rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro, rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro, rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro, rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro, rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro, rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro, rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro, rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Outubro, rosa o ano inteiro, rosa de janeiro a janeiro. Tchau!